Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio, canal no youtube pauloroberto maciel Nós estamos aqui no convento da Penha, em Vila Velha, neste domingo, dia 10 de junho de 2018 Daqui a pouco tem a missa das 9 horas e eu estou aguardando Esse horário da missa, beleza? Praia da Costa, lá embaixo Praia da Costa, praia da Caparito, Capulano, ao centro de Vila Velha Vila Velha, centro e os bairros, a gente canta aí, Glória, Glória lá embaixo A fábrica de garoto, chocolate Aqui, região também Tem a região da praia E aqui o convento da Penha, esse símbolo maior da nossa religiosidade aqui no Espírito Santo É o santuário da nossa padroeira do Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha Então vou subir agora para a missa das 9 horas Shalom, a paz de Cristo Jesus pra você Que acessa o blog repórter paulomaciel.blogspot.com Facebook.com.br O canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel Bom dia, irmão O pessoal da acolhida Nós vimos ali um integrante da acolhida São os servidores voluntários da Igreja Católica Que sempre estão na acolhida Como ministros, como leitores São sempre os voluntários que fazem esse trabalho por Deus Por eles mesmos, né? Mas por Deus como um modo de servir a comunidade O pessoal da acolhida